Você vai perceber que a sua vida é um milagre, em tudo que aconteceu, nas coisas que aconteciam, em cada dia. Ou você vive como tudo fosse um milagre, ou você vive como se tudo fosse uma coincidência. O milagre foi feito para ser lembrado, e é por isso que a gente tem que parar de murmurar e reclamar. Porque quando a gente reclama, a gente esquece do milagre. Não é um erro você chorar por quem foi, está tudo bem você chorar. O problema é você deixar de sorrir por quem está. Se você sabe chorar, tem que aprender a rir também, porque esse é um milagre de Deus na sua vida. Você é um milagre.